Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein! Pedro do Bronx na área. Galera, o seguinte, hoje tô vindo aqui aqui em Taipu, né? Visita aqui o canil do amigo aqui, R.O. e o filho dele aqui tão entrando aí, né, com força na sinofilia, tão selecionando os dogs de primeira aí, lá do seu Fernandes. Adquiriu também aqui uma cadelinha aqui do filho do holandês, lá com a Lina. Mão, parceiro, fala comigo, parceiro Fernando aqui. Fala o nome do seu canil. Cadê o R.O. Monstra de Boquena? R.O. e você? Esse aqui era pra ser outro propaganda, mas... A cara dele? Fala aí, é o Rafael. Rafael Oliveira. Rafael Oliveira, que é o ajudante aqui do pai dele aqui, né? Cuida dos dogs, dá manutenção. Galera, eu vim aqui trazer aqui pra ele aqui as vasilhas dos Monstra aqui, pro Fernando. E o Fernando aqui também tá com... Fala aí, Fernando, do seu canal aí no YouTube aí, como que tá rolando. Ah, tá o canal lá, galera, pra poder acompanhar, fazer o que todo mundo no YouTube faz. É essa parada aí. Curte lá. É, essa parada. Curte, galera, inscreve lá. Tá começando, igual eu também, devagarzinho. Inscreve lá no canal, dá aquela moral lá pra ele. Canal, é R.O.? R.O. Monstra de Boquena. R.O. Monstra de Boquena, novo no canal de Fernando. Ou canil, underline, R.O. no Instagram. É, Instagram. Isso aí. É muito importante, galera. Vamos aí, dá essa força pra gente aí. O Fernando vai mostrar pra gente com os dogs dele aí. A seleção que ele tá fazendo devagarzinho aqui. Só dog bacana, já digo que é um dog bacana. Brevemente aí, futuramente, vamos tá fazendo umas parcerias, Deus quiser. E vamos tá acompanhando aí o trabalho do Fernando. Valeu, galera. Vamos ver os dogs dele aí. Trabalho dele, trabalho dele. Nossa, como que vamos. Olha, holandesa, trabalho dele. Ô, Pedro, vem cá. Eu tinha escolhido o nome dela, mas tinha que falar contigo antes. Sabia que você ia vir aqui. Então, vamos colocar holandesa? Holandesa. Bonito, o nome holandesa. Bacana. Fechou, holandesa. Holandesa. Linda. Olha que cabeção dessa cachorra, galera. Aí, ó. Cachorrinha muito top. Olha só. Olha que dogzinha. Não, a pata dela, cara. Cachorra, estrutura muito bacana, galera. O holandês passou muito aqui, cara. O holandês mandou muito. Cachorra muito completinha. Dois mesesinho só. Mais linda. Xodózinho, galera. Apaixonante. Vamos aí, vamos ver os dogs aí? Vamos lá. Galera, veio pra cá pro canil aqui. A holandesa agora. Olha só. Olha lá. Cachorro andando. E veio também. Chegou ontem. E veio também aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Não tem nome não, hein, galera. Esse não tem nome não, ó. Não tem nome não. Vou pegar o nome que a galera sugerir. Isso aí, ó, galera. Vamos lá. Na força do canal dele aí. Vamos sugerir um nomezinho pra esse dog aí, galera. Mas olha que dog. Esse é dom, galera. Lá do Rabelo. Dois meses. Dois mesesinho só. Mas dog muito grosso. Corretinho. Lindo, lindo, lindo. Galera, esse aqui é um blue, hein. É um azul. Ó. E branco. Dogaço, galera. Eu tô vendendo não, hein, galera. Eu comprei isso aqui, ó. Passei com o senhor Fernando de Lamiro e dele. Por enquanto, o Fernando aqui tá só selecionando os dogs. Tem um dogzinho bacana aí. Vão acompanhar aí, mostrando pra vocês aí cada dog aí. Mas não vai demorar muito aí. Vai mandar uma expressão top aí, galera. Vão acompanhar. É bom que eu solto a Honda aqui, meu. Galera, isso aqui é a Honda. Cadê a Honda? Galera, o Fernando montou aqui na cadeira aqui. Uma estrutura muito bacana, ó. Os canilhos bacana, fresco. Se preocupou bacana em botar uma térmica aqui no teto, ó. Entrei aqui dentro, ó. Fresquinho. Fresquinho, fresquinho. Fresquinho, 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 ó. Piso também. Pizinho antiterrapante. Já começou se preocupando com os dogs. A Hondazinha tá ficando bem preguiçosa pra sair aqui, ó. Uma filha tona também, né? Cinco meses. Cinco mesesinho. Cachorrinha linda. Galera, quem quiser acompanhar o trabalho do Fernando aqui, vai lá no canal dele. Que ele vai falando do pedigree, vai falando mais sobre as cadelas. Vou só mostrando aqui. Uma cadelinha sangue pesado. Linda, linda, linda. Grossinha, corretinha. Pedro, é só lembrar uma coisa. Galera, como a gente é novo, a gente tá entrando no mercado aí. A gente conta muito com a força da galera aí. É claro, sempre na humildade. A gente vai sortear o primeiro cachorro do canil. Quando sair uma ninhada de qualquer cachorro aqui no canil, a gente vai sortear totalmente grátis lá no nosso Instagram. Então, pra participar, é só acompanhar o Instagram lá que vocês vão ver. Totalmente grátis. Vai vir uma série dessa aí, ó. Aí, galera, que beleza. Vamos acompanhar, hein? Cachorro grátis. Sangue bacana. Aqui o Fernando e sangue do holandês. Sangue do Dom. Brutos. Brutos. Berzila. Berzila. Ele vai sortear aí uma cadela totalmente grátis. Escreve lá no canal dele. Corre aí, dá uma moral. E vamos aí. Galera, ele tá aqui com sangue do Berzila. Brutos, nome do meu Frank. Holandês. E mais quem? E o Berzila, Brutos, holandês. E o Dom. E o Dom. Só dog bacana, galera. Olha que fofurinha. Ó. Peraí, né? Muito lindinha, galera. Muito fofinha essa cadela, galera. Minha mulher ficou apaixonada. Rapaz, minha mulher veio pra brincar comigo. Quando chegou aqui, que ela viu os cachorros, ela viu no WhatsApp. Eu tinha pego os cachorros, mas nem falei nada com ela. Uma coisa lá. Foi muito trabalho. Galera, igual lá no canil. A mulher lá também se apurrendo. Muito trabalho, não sei o quê. Quando ela chegou aqui, viu os cachorros, ela falou, ai, não, não tem como brincar. Cara, e os temperamentos é muito bacana aí. Todo mundo solto junto. Vamos ver o churro aqui. Eu posso soltar todo mundo junto. Vamos ver. Mas só que tá uma confusão, não é nada. Olha aqui, olha as baias enormes, galera. Espaço bacana, fresquinho. Galera, olha aqui, ó. Os potes do Fernando aí, ó. Olha aí, ó. Olha os potes bacanas. Galera, amanhã vai estar lá no evento um potes desse aí, ó. Cachorro não rebenta. Só me procura lá, ó. Pega aquele outro lá, rapaz. Pra mostrar. Muito bacana. Vendo? E vai mostrar ali. Isso aí é suspenso, né, Pedro? É, suspenso. Solta o cimento. Isso aí é pra dar postura, né, mano. Cachorro não racha. É muito bacana, galera. E esse aqui já é mais abaixo. É, é. Muito bacana. Já dormi aí. Já dormi aí. Galera, muito bacana. Esse aqui arrumadinho, que ficava bonito na foto. Olha aqui o que acontece, galera, ó. De concreto, de cimento, ó. Mesma coisa lá no canil. Olha aqui. Todo comido. Olha, aqui atrás é concreto. Mas olha que consegue destruir. Aquilo ali é pedra, ó. Mantém... Isso aqui é o seguinte, ó. Esquenta, né? Esquenta a água. Esquenta a água. Aquilo ali, ó, galera. Mantém a água reladinha. É uma beleza, galera. Vamos que vamos. Não, é pior. A cachorra engoliu o alumínio. Ah, engoliu o alumínio. Galera, aqui, ó. Esse cadelinho aqui, ó. É lá do Brutus. Brutus e... Indra. E a Indra. Galera, dois cachorros top. Lá do seu Fernandes. Né? E essa pretinha aqui é essa Black. Olha aqui. Olha a cadelinha. Olha a frente. Cadê ela? Brevemente aí o Fernandes vai estar brincando de produzir. Galera, olha essa cadela. Bonita demais. Filhotinha, filhotinha. A Indra, a mãe dela, é uma cachorra imensa. Uma Bluer imensa. Ainda tá lá agora. Doze filhotão. Galera, olha essa Blackzinha top. Cartena. Parece até que ela tá com a mama crescendo, cara. Não parece? É. Olha só. Galerinha top. Não tem que colocar com ninguém, não. E ali o Cobo, ó. Vou ver o Cobo por aí pra gente não soltar ali. E aqui é o Cobo. Não, solta ele. Não, solta ele. Solta ele. É muito agitado. Olha o Cobo aí. É, esse aqui é o Cobo, ó. O Cobo tá maneiro, tá ficando bacana. É filho do Berzila e... Fazer um bagulho pra ele levantar. E é... E é tubarão branco, né? Não é isso? É Dara, Dara. A Dara, Dara, é. Ele é irmão do... Do sem nome lá, que é filho do Dom. É. É Dara. É Dara. É, vamos ver ainda. A galera vai ajudar a escolher. Galera, muito maneira. Então o Fernando tá com a produção muito bacana aqui. Os dogs muito bacanas. Olha a baia que ele tá fazendo aqui também, né, Baia? Dá pra se perder aqui dentro, ó. É, tem aí uns 12 metros, quase. O Fernando não se preocupou aqui com espaço, com calor. Ambiente, né? Ambiente. Muito bacana, galera. Principalmente eu vou botar uma jogada dessa aqui, pra poder ficar mais confortável, mais fresquinho, ó. Olha lá, o espaço lá, ó. As baiazinhas, ó. Aquele aí barro. Muito bacana, galera. Droguezinho solto. Você sempre fica com uma, dois soltos, filho. Olha aqui, ó. Que maneiro, ó. Galera. A harmonia da rama. A gente tem isso aí, ó. Preza muito o temperamento. O temperamento muito a menos aí. Criado com criança. Vai falar, Droguezinho. Vai falar, rapaz. Tá com quanto cachorro você, Fernando? Oi? Tá com quanto cachorro aqui, por enquanto, agora? Eu tenho seis. E agora vai vir mais um lá da cruza da Nidra com... Com... Vai ficar sete. Sete do doguinho, galera? Sete. Márcio ou fêmea que você vai pegar lá? Fêmea. Fêmea e fêmea. Vai ficar cinco fêmeas. Dois machos, né? Aí sim, né? Vai pra ganhar loucura, quase. E qual a função aqui desse rapazinho aqui no canil? Esse é um tratante desse rapazinho aqui, ó. A história desse cara aí que ele ia ser o YouTube. Olha pra cá, olha pra cá, rapaz. Olha pra cá, rapaz. Esse cara aqui que... Ele é o tratante que é ser o YouTube aqui do canal? Ele ia ser o YouTube do canal. Vou resumir a história aqui pra não ficar muito longe. Vem cá, rapaz. Ele é viciado lá no Minecraft, ficar vendo aqueles vídeos, fazer vídeos pra colocar no YouTube. E quando eu comecei com o canil, eu vi futuro. Eu falei, caramba, esse moleque vai me ajudar. Ele vai criar o vídeo. Aí. Eu não vou ter trabalho nenhum. Por fim, eu faço o vídeo sozinho, edito, faço tudo e... É, 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 cheguei aí. Me ajuda, mas me ajuda com outras coisas que não é o vídeo. Fala o que aí, só defesa. Você falou o que ia fazer e o seu pai na furada? Qual que é? Pode se defender, cara. É... Eu limpo canil tudo aqui. Não, mas e a parada do vídeo? Você ia participar? Ficou com vergonha? Não sei se está é nada. Só sei. Ah, nem eu, pô. Assim, mas tem que começar, pô. É? Tá meio vergonhoso, rapaziada. Tá meio vergonhado. Vamos lá ver o cachorrão lá. Vamos lá ver o cachorrão lá, vamos lá ver o cachorrão. Galera, eu vou mostrar pra vocês ali, o Fernão também, aqui. Pô, pegou lá comigo lá o projeto da esteira, está fabricando ele aqui. Mostrar pra vocês ali. Que bacana está ficando. É, eu peguei o projeto do Pedro lá. Vamos lá mostrar? Vamos lá. E vi que, pô, é uma coisa bem bacana, porque nem todo dia a gente tem como... É, e tempo de chuva, quando chove, né? É, não tem como você levar o cachorro todo dia na rua. E quem tem sete cachorros, seis cachorros? Como é que vai levar seis cachorros na rua? Aí eu pensei na ideia do Pedro, aproveitar a ideia deles. Galera, aqui, ó. Tá em andamento, ó. Tá igualzinho pra você ir lá, velho. Muito maneiro. Mas nós pegamos a sua ideia, Pedro. É, tá muito legal. Tá muito legal. Eu quero dar umas ideias aqui pra... Pra poder melhorar, otimizar o projeto aí, gastar menos e ficar melhor do que eu imaginava. Galera, isso aqui é muito bacana, galera. Passa o tempo de chuva. E o dog ganha uma motivatura muito boa, galera. Muito malandro. Muito legal. Você chama aqui do Fernando aqui. O Fernando tá preocupadíssimo com os dogs. Qualidade de vida. Com saúde. Né? Com temperamento. Seleção muito bacana. Responsável. E vira... E aqui os dogs deles são pets, né, galera? São petszão, ó. É, aqui eles são criados igual... É, igual a meu filho. Como fosse meu filho. Ó, muito bacana, galera. Mas quando assiste filme todo, Pedro. É. Vai parar pra sala lá e assiste filme com a gente. Galera, o espaço de Fernando é muito bacana, galera. Muito legal. Ver que os cachorros vêm pra cá ser bem tratados. E depois esses protetor louco aí. Falando merda, brother. Mas é muito bacana ver o cuidado que você tem com o cachorro. Tá de parabéns, brother. Pô, é manipular a consciência, né, Pedro? Porque a galera que mexe com o cachorro aí, sabe que, pô... Tem muita gente que realmente explora o campo. É, né? Explora o campo pra poder tirar alguma coisa dali. Mas quem faz com... Com sabedoria, mexe com... Tem que ter amor, né, cara? Com o que faz, né? Se envolver, bacana. Então, pô, o cara que mexe sabendo que não vai prejudicar o campo, ele mexe com forma saudável e consciente. Então, esses são realmente verdadeiros os criadores. E a gente tá nessa aí. Nesse meio aí, né, Alper? Toma, toma aí. Então, eu tô devagarzinho. É, jogando meu espaço também. Igual você. Começando aí. Mas é isso, galera. Vamos lá no canal do Fernando aí. Dá aquela moral, se inscrever. Viu que ele falou já lá, hein? Vai ter um cachorro da... 100% 0800 aí no caninho aqui. Vai lá no Instagram, não é isso? Vamos que vamos, galera. Piso, vou ajudar aí a divulgar o canal aí. Isso aí, importante, galera. Vai fazer esse sorteio aí pra galera aí. Falou? Vamos que vamos. Galera, obrigado. Olha o Pedro aí, pô, Pedro. Galera, é isso aí, ó. Antes de encerrar o vídeo aí, queria agradecer a galera aí. Que faz parte aí do canal. Que acompanha a parte de Sinofili. Que ama os seus animais. Queria agradecer muito o Pedro aí pela visita. Tamo junto, tamo junto. Trouxe aí as vasilhas pra nós aí, ó. Pode procurar o Pedro aí. As vasilhas é muito bacana. E a gente fez questão de mostrar a outra, porque a outra custa o mesmo preço. É verdade. E não dura um... Seis meses, tem que descartar. Então aquela ali sabe que é pra sempre. Top demais. Então, Pedro, agradecer aí pela sua visita aí. Tamo junto, tamo junto. Pra mim foi uma honra. A gente tá começando agora, mas aí. Vamos somar a força aí. Tamo junto, tamo junto. Galera, então é isso. Galera, não importa. A gente não tem ódio de vaidade. Quem quiser uma força aí, a gente vai pra qualquer lugar. Só chama a gente que a gente vai lá, valeu? Tamo junto. Cheguei, meu nome. Cheguei, rapaz. Isso aqui é o YouTube aí. O que não aconteceu? Tamo junto, galera. Meio craft. Meio craft. Meio craft. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Só agradecendo. Valeu? Então fui. Galera, então é isso. Eles são grandes, mas nós somos ruins. Valeu.